Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que todos estejam muito bem, com segurança, com saúde e é o seguinte, chegamos a nossa terceira semana de aula, tá? Temos alguns alunos aí que estão começando hoje, olha só que louco, né? Terceira semana, pessoa começando, uma aluna de segunda licenciatura em letras, a Lorena, seja muito bem-vinda. Lorena, você vai pegar um bonde um pouquinho caminhando, mas não se preocupe, tá? Tudo vai dar certo, tudo vai se resolver, você vai conseguir se organizar. E você vai receber, inclusive, os vídeos da primeira e da segunda semana para poder estar colocando os seus estudos em ordem, beleza? Pessoal, fiquem comigo, por favor, tá? Até o final do vídeo é importante, faz muito bem para nós estarmos tendo esse contato, porque é preciso que vocês tenham esse incentivo, esse estímulo de como estudar, certo? Temos aí já uma quantidade bacana de alunos aqui recebendo esse... É uma turma bem legal, uma turma bem homogênea, né? Gestão pública, letras, educação física, ADM, gestão hospitalar, serviço social, recursos humanos, pedagogia, análise de desenvolvimento de sistemas... Tem um monte de cursos, tem um monte de cursos. É legal vocês estarem aqui comigo, tá? É legal vocês estarem aqui para aprenderem a usar o sistema. Principalmente, aprenderem a usar o sistema, que é um sistema virtual de ensino, né? Então, a relação de vocês é mediada por essas tecnologias. Nós temos você, aluno, a tecnologia no meio e o conteúdo que vocês vão estar acessando, ok? Então, é importante que vocês estejam muito atentos a isso. Vamos lá, então. Começando, ó. Se você ainda não sabe que tela é essa, corre, tá? Você precisa se despertar. Essa daqui é a nossa... é o nosso AVA, tá? O nosso ambiente virtual, o univirtus.uninter.com Anote aí. Univirtus.uninter.com Aqui você tem, para informar o seu registro UNINTER E a sua senha que você recebeu no teu e-mail. Por padrão, ela é o... A senha é o primeiro número, né? Os seis... são os seis primeiros números do seu CPF. Depois você pode alterar isso. Então, você vai colocar aqui o seu mouse no seu celular. Clicou. Coloca ali a sua senha, né? O seu RU. Aqui, esse aqui é o meu. 413444. Eu já tenho o meu salvo aqui, mas eu vou... Só dar o OK. Clicou em entrar? Vai aparecer essas telas aqui para você. Vamos esperar que ele está carregando um pouquinho. É justo na gravação. Você vai me atrasar? Ai, apareceu. Temos aqui quatro telas, tá? Quatro quadradinhos, ó. Univirtus, provas, financeiro, serviço. Você, aluno que já está acompanhando os vídeos desde a primeira semana, sabe que você vai clicar aqui em Univirtus, ok? Vai abrir a sua tela aqui de ambiente virtual. Vou dar um pause rápido, porque eu vou fazer uma simulação de um ambiente de vocês para ficar mais fácil de entender. Ótimo. Já fiz a simulação, tá? Estou simulando hoje aqui o ambiente da Joyce. Eu, como orientador, tenho acesso a todos eles, dos meus alunos simulando eles, né? Então, lembrem-se sempre o seguinte. Abri o Ava. Tem o seu nome aqui, ó. Olá, Joyce. Vai ter o seu. Clique em Meus Cursos para aparecer o curso que você está fazendo. Aqui no caso, deixa eu aumentar um pouquinho para ficar mais legível. Aqui no caso, a Joyce faz a DM, né? Administração. Ela vai clicar sobre o curso. E já vai abrir aqui as duas disciplinas do módulo A, fase 2. Se você não sabe do que eu estou falando, assista o vídeo da aula 1, que eu explico o que é isso. E assista também o vídeo de como organizar os seus estudos durante essas semanas de aula, tá bom? Terceira semana, qual é a nossa lógica? A nossa lógica é que você acesse a disciplina A, uma delas, e assista a aula 3, ok? A Joyce assistiu a aula 2, provavelmente essa semana ela estará assistindo a aula 3 de uma disciplina. Clicando aqui sobre rota de aprendizagem. Iniciar. Vai abrir aqui a sua tela, beleza? Com as aulas. E aí você vai pegar o teu caderninho. Deixa eu pegar o meu aqui, ó. Pega o seu caderninho. Pessoal, isso é muito importante, tá? Vai uma dica aqui, muito importante. Encarem como uma faculdade normal, presencial. Você tem que ter o seu caderno, e no seu caderno o nome da sua disciplina. Olha lá, esse é o meu, tá vendo? Eu estou fazendo uma pós de formação docente para o ensino superior. E aí, ó, eu vou anotando tudo. Ah, mas como você sabe que você está anotando que é certo? Eu não sei, eu simplesmente anoto, tá vendo? Anoto. Isso daqui é importante você fazer, tá? Porque você vai sentar aqui, a hora que você estiver com essa tela aberta aqui, tá vendo? E aí você vai vir, clicando aqui na setinha, e a hora que a aula estiver rolando, clicou aqui na aula, a aula vai rolar, certo? Você já vai estar ouvindo o professor falando e anotando. Ouvindo e anotando. O que o seu cérebro entender que é importante? O que você entender que é importante? Esse ato de anotar, o ato de escrever, vai fazer com que você, primeiro, se concentre, tenha foco, faça o tempo passar um pouco mais rápido, e que o seu cérebro retenha informações com mais facilidade, para quando você for ler, você vai perceber que quando você anotar, depois quando você lê, você vai lembrar, vai falar, nossa, eu anotei isso em algum lugar. Essa é a lógica, tá bom? Então, assistiu a aula toda ali, tem a aula, os textos, você pode copiar, você é livre para fazer o que você quiser aqui dentro. assistiu a aula, fecha aqui o quadradinho, volta aqui, perfeito, assistiu, pode clicar aqui sobre o logo, Univirtus, vai voltar lá na página inicial, e assistir a outra aula da outra disciplina. Perfeito? Pessoal, essa terceira semana, aparece para vocês um algo novo aí, tá? O que é esse algo novo, certo? Até então, na primeira semana de aula, eu pedi para vocês assistirem a aula 1 de cada disciplina e lê o livro. Na semana 2, eu pedi para vocês assistirem a aula 2 de cada disciplina e continuarem lendo o livro. Hoje, segunda-feira, dia 26 de abril, hoje, você vai, além de assistir a aula durante essa semana, né? Aula 3 de uma disciplina, aula 3 de outra disciplina, para quem tem 3 disciplinas, uma terceira aula, você vai começar a fazer as suas atividades. Professor do céu, como assim? Simples, tá? Percebam que alguns de vocês têm esse negocinho vermelho aqui, escrito tendências. É um aviso para você, quando você clica, é um aviso de que tem algo aqui acontecendo e que vai expirar. Esse exercício discursivo não vale nota, ele é só para os cursos de bacharelado, cursos de pedagogia, de licenciatura, não possuem exercício discursivo, não são nem todos que possuem. Existe uma outra atividade, que é o portfólio ou o estudo de caso. Mas, clicando aqui, ó, corporações e contexto, para esta semana, vocês vão vir aqui em avaliações e vão perceber que tem uma APOL, atividade pedagógica online. APOL. Ok? É isso que significa APOL. Olha que bacana. A Joyce já fez a prova, já aparece como entregue e já consta a nota dela. Joyce, parabéns por sua nota. Você provavelmente usou duas tentativas para fazer essa nota aqui. Vocês que não fizeram ainda, simplesmente vão entrar aqui, ao invés de clicar em refazer, vão clicar em iniciar, vai estar escrito iniciar. Clicou aqui, vai abrir algumas instruções, você vai clicar em sim, quero iniciar. Eu não consigo, porque estou simulando ela, mas vocês podem abrir a prova, fechar, quantas vezes quiser. Pode marcar e tudo mais. Depois, quando a nota sai, você vem aqui em detalhes, embaixo da nota, e confere os gabaritos. Está vendo? A Joyce fez uma tentativa, tirou 60, na outra ela tirou 100. Clicando aqui em gabarito, abre o gabarito da prova. Eu não vou baixar mais aqui as respostas, porque tem uma coisa importante aqui. Este gabarito é para uso exclusivo do aluno, e não deve ser publicado ou compartilhado em redes sociais. Por isso que eu não vou baixar minha tela. O compartilhamento infringe políticas do Centro Universitário Unido, e pode implicar em sanções disciplinares, incluindo o desligamento do aluno, do quadro de discentes do Centro Universitário, bem como ações judiciais. Então, esse gabarito é seu. Não compartilhe, tá? Eu não vou descer a página, porque eu não quero ter problemas. Aqui está só o comecinho, eu não estou mostrando para vocês a resposta, mas está aqui. Essa semana, então, pessoal, aula 3 de uma disciplina, aula 3 da outra disciplina, faça a atividade 1, e as suas leituras. É isso, tá? É isso. Como chegamos aí a 50% da nossa prática semanal de aulas, eu vou postar aqui na descrição a primeira aula da semana inaugural, que é como se organizar, a aula 1, a aula 2 e essa aula 3, tá bom? É só isso, gente. Foco, concentração, separem os minutinhos para estudar. Vocês todos aí que estão começando agora, e os veteranos que também estão recebendo esse link, é muito importante que vocês criem essa rotina, tá? Criando essa rotina, vocês vão ter aí um excelente desempenho, vocês não vão ter problemas, o curso vai passar muito rápido, e vocês vão, sobretudo, se capacitar, vocês vão se instruir, vocês vão criar esse entendimento do que é o ensino superior. Perfeito? Então é isso, gente. Bons estudos para todos vocês, boa semana, qualquer dúvida, entre em contato comigo pelo WhatsApp, é o mesmo número que eu estou mandando aí para vocês, é o meu telefone pessoal, e eu estou aqui para atendê-los, tá bom? Uma semana maravilhosa para vocês, um beijo no coração de todo mundo, até o próximo vídeo, se inscreve para acompanhar nossas novidades, além desses vídeos, eu posto muitos outros aí, tá bom? Gente, tchau, um abraço.